Quero ser parte do hotel Quero ser onde és sem fim Quero comer-te a beijos Vem morrer dentro de mim 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 Vai ser amanhecer comigo Tormenta e construir abrigo O vento vai e eu embalo Nesse colo do ventalo Chama-me pelo teu nome Fala bonito Chama-me pelo teu nome Dança comigo Domingo 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 Domingo